Mariano, roubaram o meu cabelo, eu preciso ir na polícia, roubaram o meu cabelo Tá na sua cabeça o seu cabelo Esse aqui? Ah é meu mesmo Oi Nóxicos, cês tão bom? Eu não vou fazer um vídeo específico de X-Men Eu falei pra vocês, vocês tinham que ter dado repercussão lá atrás, no último episódio que eu fiz X-Men! Eu vou falar de uma outra mutação É a transformação de Jojo Toddynho, de extrema esquerda para extrema direita Agora ela vem se tornando um ser desprezível, porque ela começou a contestar algumas pautas progressistas Uma Nóxica Ela tá em fase de transição ao fascismo E eu vou contar um pouquinho mais aqui pra vocês Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Não sabe o que escrever? Escreva apenas Pobre de direita Já dá pra entender, né? Você também pode ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro Membros assistem antes ao conteúdo do canal e planos a partir de... Você também pode fazer um live pix ou um pix tradicional As chaves estão aí pra você na tela O valor é que o seu coração mandar Tira o escorpião do bolso Quer ser um parceiro desse canal, nerdfamilia.gmail.com Vamos fechar um plano mensal bem em conta pra você? Fala comigo lá no e-mail que a gente conversa, tá bom? Isso aí, mano! Por falar em parceria, você tá aí esperando a Black Friday chegar só no fim do ano Pra você trocar ou comprar a sua sonhada cadeira que você viu no Kabum Que tem um pillow assim, um braço daquele jeito Aquela cadeira estilosa Não faça isso, pelo menos sem antes saber se realmente aquela cadeira é adequada pra você Como é que você sabe disso? Clicando no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado Falando com o João, a sua consultoria vai ser rápida e fácil E já aproveita também e se inscreve no canal Cadeira Certa Pra você entender o que o João faz E ter um conteúdo de qualidade de primeiríssima Sem passar pano pra marca alguma Isso é muito importante, tá? Agradecer ao editor desse canal O Jorjeta do canal Jorjeta da Play E por essas edições de extrema direita Mas que se mostram de extrema necessidade E não esquece de se inscrever no canal do Jorjetinho E claro, agradecer aos mais de 70 mil nóxicos inscritos nesse canal E eu agradeço a todos Porque todos e todas é redundância Todos é debência e felicidade É E para pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família Vou começar lendo alguns tweets Na verdade eu achei esse post aqui No ex da Duda Que eu fiz live uma vez com ela Na linhagem Geek A Duda Campopiano Aliás, abração Duda E ela postou isso aqui Falou mal de bandido E parou de puxar saco de Yagi Igual a extrema direita Não, pior que é isso mesmo Você parou de idolatrar bandido E você não fica lambendo as bolas Desse movimento de extrema esquerda radical Não fica pagando pau pra parada LGTV Pronto, você já é um fascista de extrema direita E tem lógica isso? Claro que não Mas nada na esquerda tem, né? É verdade E ela repostou alguns tweets, né? Do perfil Kevin McAllister Que eu acho que é um perfil fantasioso, né? Por causa daquele personagem Não sei se é isso Mas os tweets foram mais ou menos nessa ordem Eu não vou colocar todos que foram muitos, né? Muitos posts Vamos colocar apenas alguns aqui Já dá pra ilustrar e demonstrar a transformação Da Jojo Toadinho numa extrema direita Começa ele dizendo a trajetória de Jojo Toadinho Explicando como Jojo Toadinho está mudando sua imagem Para agradar a extrema direita E ser eleita deputada pelo PL E a foto que vocês estão vendo aí na sua tela, né? Que é a Jojo Toadinho com o maiô de LGTV ali, né? Ela devia pagar bastante pedágio pra militância E no outro ela ali com o rifle na mão Ela não poderia estar assim Eu não estou com o rifle para acabar com os fascistas Não podia ser algo assim Vocês sabem que não é, né? Mas pronto, né? Isso já é suficiente para ser bolsonarista? Já seria Mas a gente vai continuar Porque senão o vídeo acaba aqui Segundo post de Kevin McAllister Jojo Toadinho surge em 2017 Em uma participação no clipe Vai Malandra, da Anitta Que beleza, né? Com o público-alvo sendo mulheres E majoritariamente LGTVs Mais, plus, não sei o que lá A amizade com a Anitta começava O rolo da amizade não é o foco aqui Mas sim entender sua gênesis E como Jojo foi inserida na comunidade Aí tem a fotinho dela Vocês estão vendo uma foto maravilhosa aí, né? Coisa bonita E o que acontece aqui é o famoso Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? E lembrando que inclusive A própria Anitta só apoiou abertamente Lulu Ela queria ficar em cima do muro ali Mas ela só apoiou porque forçaram A galera da comunidade LGTV Né? Os seus seguidores Os seus fãs trens A comunidade trens Forçou ela a apoiar Lulu Ela mesmo não queria Depois que ela ganhou, né? A Anitta ganhou a sua roupagem de extrema esquerda Ela deu aquelas pérolas pra gente, né? Das girafas da Amazônia Não foi ela? Essa eu não lembro Cada um dos três Tem um comando Vamos dizer assim Por exemplo No legislativo Estão os deputados E os... Sei lá o quê Você quer esmerar meu ombro? Sim Eu acho que nesse departamento Que a Anitta deveria dar mais pitaco, né? Desodorante de cu Mas a tal da ingratidão Eles estão querendo provar aqui Que a Jojo Toddynho é ingrata Porque quem colocou ela na fama Quem reconheceu ela como uma diva Uma artista Foi a comunidade LGTV Exatamente E o empoderamento, né? De uma mulher preta Uma mulher de favela Não tem méritos pra ela? Hipócritas, né? Hipócritas! Mais um postezinho do Kevin Impulsionada pela cantora De maior destaque do país Naquele ano Jojo começa a ficar famosa E decide lançar sua primeira música Que tiro foi esse? Uma gíria da comunidade LGTV Novamente seu público alvo Então quer dizer Ela fez uma música com uma gíria, né? De LGTV Então ela deve a sua vida Ela deve a sua vida Sendo que os LGTVs Os GLSs na época Não eram militantes de esquerda, tá? Nunca foram Depois que começou Junto ao movimento Feministin Que se uniram força E virou essa pataquada Que ninguém mais leva a sério E isso não quer dizer nada também Porque o Felipe Neto Ganhou a fama que ele tem hoje, né? Hoje não é muito, né? Mas ele ganhou a fama que ele tem Falando mal do PT E hoje ele é o maior Lambedor de saco de Lulu Inclusive deve usar o desodorante da Anitta ali Porque o negócio deve feder O Malakoy? Tá mais agarrado no saco ali Do que o Couganobla E isso que eles compartilham Fake News Eu não conheço a música Mas uma vez eu lembro E ela explicando Que esse negócio de tiro Não tem nada a ver com arma, né? Era uma coisa assim Que visual é esse, né? Alguma coisa assim Uma coisa bem idiota Seria melhor se fosse tiro mesmo É o tiro, cara Ixi, é o tiro Meu Deus Olha o saco E a galera fala assim Você será Como é que fala? Desprezada Pela extrema direita, né? Eles não vão te respeitar Como nós respeitamos Eles estão respeitando ela agora? Eu tenho probleminha Outro sintomático Que a galera falou Que ela começou a mudar de lado Foi que ela fez um vídeo Constatando um fato Que a economia do Brasil Vai de mal a pior Que a inflação Vem comendo O nosso valor da moeda Assim Dia após dia Ela foi no mercado E começou a falar Do preço das coisas Bota aí, Georgeta Ah, Jojo Tá reclamando Você tem como pagar Eu tenho Mas quem é CLT E aí? Como é que faz? Eu vim do nada Então eu sei no mercado Eu sei distinguir O que é normal E não é Pô O quilo da batata 11,98 Tu viu o quilo do alho? 19,38 Gente Lembrei aqui O azeite 48 Inclusive eu tenho recibo Eu tava falando disso Com a minha esposa Essa semana A gente comprava Uns fundinhos de empada Aqueles fundinhos de alumínio Pra assar a empadinha Pra nossa cafeteria Minha esposa resolveu Fazer umas empadas Pra vender E a gente foi comprar de novo Em 2022 Que a gente fechou a cafeteria Lá no começo Custava 18 reais Sem fundinhos Que já tinha subido Um pouquinho De 16 pra 18 2, 3 anos Que a gente teve cafeteria Beleza Subiu 2 reais Nós fomos comprar de novo Essa semana E está 44 reais Tá bom pra você? Não é só o azeite Não Por razões externas Não É tudo A batata inglesa Que tava 4,99 No governo do ódio E está Só 12,99 No governo do amor Supermercados Faz o L É arroz É remédio Tudo Ah, então Falar da inflação Que o Lulu Causou no Brasil É extrema direita Pra essa galera Pra parte da população Esquerdista É sim Porque são abastados Nem vai no mercado Manda alguém Manda algum serviçal Comprar pra eles Esse post é maravilhoso Pingo Sucesso viral Com projeção nacional A nova música Seria ainda mais Tocada Na comunidade Chamada Arrasou Naive Vestindo as cores Da bandeira Do orgulho E com elenco De figuras Conhecidas Com certeza Uma afiliada Da causa Quem traiu o movimento Foram vocês Que se aliou A esse monte De esquerdista De progressista De bosta Que não respeita vocês É vocês que traíram o movimento Mas porra Tu traiu o movimento Que movimento Não e você percebe Que eu tô Eu falei né O nome da música E eu não posso falar Viu da ai Viu da ai É uma palavra proibida E agora vocês querem Proibir ela também Porque como ela não está Mais no movimento Passa a ser uma Uma palavra homofóbica Viu da ai É propriedade Exclusiva Da esquerda É pelota Da cidade de polo Né Claro Portadora de via E eu ainda falei pra vocês Agora há pouco no vídeo Que a Anitta foi obrigada A aderir Né O Lulu Contra o Bolsonaro Né Na época O Haddad Se eu não me engano Que é o tal do Ele não Lembra disso? E a Jojo Toddyn Também aderiu Postou lá no Instagram Sei lá Se era no X No Twitter Mas ela postou Ele não dela também Mas e daí? O movimento furado Mentiroso É igual Mexeu com uma Mexeu com todas Nunca foi assim Mexer com uma de direita Pode mexer Que a gente ajuda a bater Aliás É só não bater Dentro de casa Se for fora E se for filho de Lulu Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar Mais um aqui É importante lembrar Que já sabendo O perigo Que Bolsonaro Representava Não sei aonde A comunidade LGTV A gente vai falar sobre isso Bem como de minorias Começava a campanha Ele não Para tentar barrar A eleição de extrema direita Jojo e Anitta Foram pressionadas E se posicionaram Mas ignoravam Até que Tipo assim Elas não estavam nem aí Elas queriam se manter Equidistante Não deixaram Não deixaram Nenhuma das duas Ficarem ali Em cima do muro Fizeram ela ser Contra O Bolsonaro Não tinha outra opção Bolsonaro E outra coisa Aqui fala que O perigo Que o Bolsonaro Representava Para LGTVs E minorias Foi o período Que menos morreu LGTV E minorias Do jeito que eles falam Aqui Foi no governo Bolsonaro Principalmente na gestão Do Sérgio Moro O tão criticado Sérgio Moro O que importa É a narrativa Que um dia Alguém ia sair Metralhando Iagues na rua Que era isso Que se falava Eu tenho um amigo Meu que falou isso Você quer que metralhe Iague na rua Aí vai lá Iagues pela Palestina Lá morre na rua É uma negócio Impressionante Essa galera Mas tudo bem O negócio é Daniela Limar Usar os dados Miriam Leitão Usar os dados É o que você tem que fazer Para poder valer Essas narrativas furadas Dessa galera Mas o próximo post Vai fazer sentido Para você Porque é apenas Um bolsonarista Raiz De extrema direita Fascista Da Fascista internacional Como é que é Que eles falaram agora Pô Que eles inventaram Que tem uma Organização Do fascismo Internacional Enfim Essas porcarias Que eles inventam Todo dia Para dar nome Para poder agir Na democracia relativa Dizendo Eu sou democrata Todo dia Eu sou democrata Na frente do espelho Eu sou democrata Agindo exatamente Do contrário Do que um democrata Agiria A democracia Não precisa de defensor Não precisa Nunca precisou de defensor Quem se intitula Defensor da democracia Justamente É aquele Que virá Atacar a democracia Aqui nós temos Uma democracia Relativa Inclusive Dita Pelo nosso Chefe do executivo Né Na minha Show Em 2020 E meio ao auge Da pandemics De COVID Jojo Entra na Fazenda 12 E lá Admite Que desconfia Dos resultados E eficácia Das picadinhas Dos estudos Porque picadinha Demora para ficar Pronta Vai ser coisa De ratinho De laboratório Diz ela Nossa Que crime Né Ela cometeu Em raciocinar Assim Caramba Será que as farmacêuticas Não estão aí Soltando algo Em tempo recorde Para lucrar Será que isso Está bem feito Não pode Não pode Nem contestar Isso Aí os resultados Praticamente Corroboraram Com algumas Desconfianças Igual a da Jojo Todinho Mas ninguém Pede desculpa Pelo menos Não no Brasil É engraçado Que nesse período Mesmo ela sendo Cancelada Por essa fake news Que fizeram sobre ela Ela ainda assim Ganhou a fazenda Que é um prêmio popular Por voto popular Tipo Big Brother Cadê os 51% Do eleitorado brasileiro Para fazer lá Aquela campanha Para não deixá-la ganhar Depois que ela foi Negacionista Sumiram? Galera que se falasse Que tinha que tomar 750 Picadinha E não poderia reclamar Tomaria E ainda agradeceria O seu Deus E agora tem um assim Ela não se pronunciou Em 2022 Em quem ela ia votar Isso é um sintomático De quem vota Do Bolsonaro Não é? Os isentões Que diziam que era a mesma coisa Acabou votando em quem? Você tem amigo isentão Você sabe em quem ele votou É só você perguntar É só você conversar Com ele sobre política 99% vai ser falando mal Do Bolsonaro Em coisas assim Daquele tipo de globo Metrópole Antagonista Aras na PGR Lava toga Coisas desse tipo E na hora de entrar Em Paulo Guedes Economia Coisas que funcionaram Não quer conversar Não quer falar Não é que nem Aí chama a gente De bolsonarista E pronto Acabou Porque você quer Mostrar dados Para a pessoa E para mostrar dados Você tem que ter a pecha De bolsonarista Para essa galera Mas quem que essa galera votou? Você sabe muito bem, né? Isso confirma Que realmente Nós não estamos Numa democracia plena Mas olha o que diz aqui Jojo e Lucas Trocam farpas públicas E ele revela Que Jojo é Bochonarista De primeira Esse é o máximo, né? Que fala mal De artistas E que odeia Ir na parada Do orgulho LGTV Que é a mais E tal Por ir contra O que ela acredita Além de Parar em blitz Para elogiar policiais Então olha Para você ver Como é que é o negócio Essa pessoa Ela é uma fascista Uma bochonarista Porque ela acha A parada LGTV Uma coisa inútil Né? Nisso eu concordo com ela Teve uma função Mas hoje em dia É um proselitismo político É uma coisa afrontosa Aos jovens Eles deixaram a alegria De lado Para militar Beleza Mas você não pode Senão você já é De extrema direita Outra coisa Policial Muito obrigado Você trabalha muito bem Obrigado pelo que você faz Que é o que todos Deveríamos fazer Nós temos que mirar Nos maus policiais Que cometem abuso De autoridade Esses a gente descarta A Josotadinha É um ícone Dessa polarização E é engraçado Citar ela Porque ela é Mulher Preta Empoderada Porque ela conseguiu Vencer na vida Ela tem sucesso Não precisou De macho Para viver Como elas falam Não é uma mulher bonita É gorda Eu não sei se ela é gorda ainda Mas você vê que nada disso Faz sentido Porque eles já estão dizendo Que o lado Que ela escolheu Vai tratar ela mal Por ela ser assim E já estão começando A falar isso dela Se você pegar no post Se você entrar nos comentários Eu já vi falando assim O que você ia esperar De uma mulher gorda dessa O que você esperaria De uma mulher feia E não sei o que Que ninguém quer comer Essas coisas Que você vai ler no post Que é o que eles falam Que a gente vai fazer É muito engraçado, né? E ainda tem um outro post Tem várias coisas aqui Mas no outro post Ela teria recebido Uma ligação do Bolsonaro Para se candidatar pelo PL E daí O Freixo poderia ter ligado ela Para ela entrar pelo PSOL Como fez lá com a MC Carol Não foi? Na prefeitura do Rio Por que não? Ela não tem direito De convidar Ela poderia ter mandado Bolsonaro a merda Ai, mas ela tem uma foto Que ela idolatrou Gabriel Monteiro O nosso presidente Idolatra um carinha aí De um país vizinho aqui Inclusive brigou Para poder Tentar apoio Para um ditador Então Se a gente se mira No amigo A gente está muito mal também Ou ali pode? É uma hipocrisia Esgraçada, né? Mas agora Jojo pelo jeito Então ela é negacionista Ela é a favor Da violência contra a mulher Ela é a favor Da desigualdade social É a favor Da violência policial Ela quer a morte De LGTVs Né? Discordou do movimento É isso que você vira Tá bom? Para vocês Jojo Fica de boa aí Eu não vou gostar Da sua música Mas faz o que você quiser Da sua vida, tá? Inclusive se quiser voltar Para a esquerda Lá para os movimentos Fica à vontade Porque você tem Essa liberdade Tá bom? Antes de terminar esse vídeo Vamos falar do jogo Ficou passando ali atrás E hoje É o SNK Versus Capcom Né? Que é esse game Que teve duas vertentes Né? A Capcom Fez o Capcom Versus SNK 1 e 2 Para a plataforma Do Dreamcast Ali da Naomi Né? Já era uma plataforma Um pouco melhor De 128 bits E tal E o Neo Geo quis fazer Um jogo Com o seu estilo gráfico Lá na sua plataforma Do comecinho Da década de 90 Isso mesmo Do fortíssimo Neo Geo Né? E fez esse game Que eu acho Que não envelhece nunca Esteticamente Eu gosto mais Do visual desse Do que do Capcom Versus SNK Que eu acho Mais estiloso Eu acho que o pixel art Dessa época Envelhece melhor Ele é mais Aquela cara de retrô E você percebe Que aqui Tem um trabalho Para fazer Para você usar Todo o recurso Daquela máquina Poderosíssima Que foi o Neo Geo Que foi forte Por mais de 10 anos Tanto é que esse game É de 2003 Como assim O videogame Acho que é Se não me engano É de 1991 Não me lembro direito A data Mas é bem antigo Mas eu recomendo Demais esse game Ok? E se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sininho das notificações Confira se ele está ativado Confira sua inscrição Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para deixar aquela Suva cuida de cabelo em pé Ajudar esse canal a crescer E claro Comentei a vontade Para o bem ou para o mal Pois esse canal é democrático sempre Um abraço A gente se vê no próximo vídeo Pode ser? Descopa o dente Agora em cima Agora em cima Minguinha Brava Tem uma Vamos lá.